Ao público de novo Câmara que acompanha esta sessão plenária através da 89FM, ao blog do Jazão, que sempre nos honra com a cobertura de tudo o que acontece aqui nesta sessão, nas sessões da Câmara. Dizer de início, senhor presidente, senhoras e senhores, senhores, servidores da casa, que este tema que hoje reverberou, dominou a pauta da sessão plenária de hoje, teve início no dia 31 de outubro do ano corrente, por volta das 8h30 da manhã, quando acessei, como de costume, o blog do nosso amigo Jason, no blog do Jazão. E quando acessei o blog, vi que o blogueiro Jason havia publicado uma matéria em que dizia que a Câmara Municipal de João Câmara devia passar por mais uma reforma da sua estrutura física. Quero aqui de público agradecer a serenidade e a humildade pelo reconhecimento do vereador pastor Franco, porque há muito tempo, vereador Franco, que já venho percebendo a dificuldade de alguns colegas de reconhecer o mérito, a atuação parlamentar, não sei por quais razões, aí entre um cafezinho e outro, num momento mais apórdulo, como possa ser que a gente, fazendo uma reflexão, consiga entender. Porque eu sei que há rivalidade, mas também deve haver a sensatez, a imparcialidade de reconhecer quando um colega acerta. E eu, quando lia a matéria do blog do Jazão, fiz de cara que se tratava de uma reforma, se não ilegal, no mínimo imoral. Porque a Câmara de Vereadores já havia passado por uma reforma no ano passado e que esta reforma nos custou, o dinheiro é público, nos custou um pouco mais de 57 mil reais. Uma mesma finalidade. Pintura, era uma reforma, telhado, as telhas eram para ser novas. E a telha aí, quem tiver curiosidade, vai dar uma olhadinha que a telha é usada. Pintura, portas de vidro, portanto, 57 mil reais. Diante dessa faxina que o eleitor brasileiro vem declimando as fases, se propondo a fazer, em todo o Brasil, as eleições deixaram claras que os eleitores estão cada vez mais atentos dos seus representantes. Muitos, inclusive coronéis da política, ficaram de fora. E aquela atitude da presidência da Câmara de reformar a casa com piso, com pintura, com porta de vidro, mais uma vez, era imoral. Se não era ilegal, era imoral. Diante do clamor social e de outras pendências prioritárias que o município tem, eu até me compadeço aqui dos argumentos trazidos pelo nobre colega de vereador, Fernando Guilherme, jovem, que está com todo o gás. E trouxe aqui argumentos que, de fato, nos levam ao entendimento de que seria uma boa atitude, seria uma boa decisão fazer a doação desses recursos que estão sobrando aqui na Câmara de Vereadores para esses pacientes que estão com câncer. Eu só queria deixar aqui um atento para dizer o seguinte, chegou a hora de passarmos esse país a limpo, começando com o próprio exemplo, porque eu disse ali da minha cadeira que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E era inadmissível numa Câmara de Vereadores em que o piso está bom, numa Câmara de Vereadores em que a pintura está boa, a gente gastar aqui mais 31 mil reais com reforma, enquanto isso os pacientes de câncer estão precisando de exames, enquanto isso os agricultores estão precisando de um suporte, precisando de uma máquina percuratriz, que hoje o valor custa algo em torno de 130, 150 mil reais numa máquina. Vai atender à demanda dos agricultores durante muitos e muitos anos, vereador Renda. E diante de circunstâncias como essa, eu queria deixar aqui um adembo. É interessante que o prefeito Manoel, ouvindo agora as palavras do vereador Flávio Sambir e o Palácio Turrião, ouve com muita tensão, até porque algumas cobranças que façam de público, eles vêm fazendo. Não reconhece o MEP, eu sei, a variedade às vezes bloqueia, mas o importante é que a população seja beneficiada, esse é que é o objetivo principal, mas é importante, Manoel, que Vossa Excelência passe a conter mais as despesas do município. Portanto, se há esta necessidade, vereador Fernando, dos pacientes que têm um problema seríssimo, gravíssimo, com câncer, que a Prefeitura Municipal de João Câmara passe a não gastar mais com coisas superfas. Por exemplo, o bingo nas comunidades tem dinheiro para isso. Por exemplo, quando a Prefeitura promove eventos, festas, saia rotada a 80 mil reais, porque é que não destina, por exemplo, para estes pacientes. Então, que se faça e que se dê o exemplo. É importante que não apenas a Câmara de Vereadores, eu acredito, na sensatez do presidente Daniel, que vai voltar atrás, que vai retroceder nessa ideia, porque a população está cada vez mais atenta, está cada vez mais antenada na atuação dos seus representantes, dos seus parlamentares. Hoje, com o advento da internet, é muito fácil saber quem está mentindo, quem está usando as fake news, quem está querendo enganar, o discurso bem colocado para convencer o eleitor. muitos políticos que fazem discurso ou têm um viés ideológico ou que se agremia a um determinado grupo político já pensando nas próximas eleições, vamos pensar nas gerações, não apenas nessas, mas nas gerações futuras. e aí, eu vi o vereador Fernando falar em saúde, inclusive, no artigo 6 da Constituição, está previsto, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos examparados na forma dessa Constituição, na Constituição de 1988. Agora, com todo o apelo que fez, e eu respeito muito aqui todas as sugestões que foram postas, eu ainda irei ficar com a doação destes quase 150 mil reais, se não for um pouco mais, pela impedrosidade até do presidente, acredito que vai sobrar até um pouco mais, ele disse, dá para fazer a reforma, ainda vai sobrar bastante. Então, é sinal que de fato vai sobrar e vai sobrar eu acredito que o presidente Daniel vai se sensibilizar com o clamor social e eu, como vereador, não poderia ficar calado diante disso e agradeço muito aos meus colegas que entenderam a mensagem, a mensagem dita aqui na semana passada pelo vereador Flávio Sambi, quando alertava a mesa diretora de que não havia necessidade de uma reforma nesta casa, de gastar 31 mil reais, de gastar dinheiro com ar-condicionado, com revestimento de banco, buscando alguma forma de gastar o dinheiro público se não com aquilo que de fato interessa interessa a população, que seja câmeras, que seja os pacientes com câncer, que seja os agricultores com a máquina perfuratriz, que seja com o centro de velório uma proposta há muito tempo adiado, que seja qualquer um desses benefícios, portanto, que seja, já está na hora, meus senhores e meus senhores, desde o Parlamento dar o exemplo, até porque em 2016 muitos de nós fomos às ruas e nas ruas nos falantes pedimos uma oportunidade e um voto para promover a mudança e não podemos ser rotulados como mais o mesmo. É preciso mudar a liberdade, é preciso pautar as necessidades do povo e correr atrás dessas necessidades, dando o exemplo e eu acredito que esta mesa diretora dará quando voltar atrás dessa reforma imoral. E dizer que fico muito feliz porque uma introspecção e uma reflexão do vereador Flávio Samir despertou os demais colegas agora e aí um debate bem democrático no campo agora das ideias. Qual a melhor proposta? Qual a melhor proposta que vai beneficiar o povo? Cada um está defendendo a sua. Eu particularmente entendo que apenas 150 mil reais muito embora seja de muita importância e que irá ajudar bastante essas pessoas que vivem o drama da saúde não vai resolver o problema delas. Um exame apenas não vai resolver o problema. A Prefeitura de João Câmara já recebe através dos repasses federais mais de 2 milhões de reais por mês. Portanto, é preciso apenas cortar gastos e fazer a destinação dos recursos de maneira mais equilibrada e correta. Agora, uma máquina perfuratriz vai atender a uma demanda de mais de 15 mil pessoas. São 15 mil no mínimo 15 mil pessoas na zona rural do município assim esperando aquela máquina que traz esperança chegar nos assentamentos nas comunidades rurais. Quando a água jorra, vereador renda, a alegria está estampada nos olhares das pessoas, no roxo das pessoas que agora vão ter uma oportunidade de poder levar o sustento para dentro de casa. Portanto, eu, muito embora me compadeça e renda minhas homenagens à proposta do vereador Fernando, eu entendo que o esposo da Prefeitura Municipal de João Câmara que já recebe recursos federais, muito dinheiro por sinal, mais de 2 bilhões de reais, muito embora também a demanda ela seja equivalente, ela seria capaz de atender com mais atenção a essa demanda das pessoas que sofrem com o câncer, no tratamento do câncer. Mas, uma máquina perfura 3 seria uma aquisição histórica para o município de João Câmara, seria uma aquisição importantíssima para as pessoas que vivem na zona rural do nosso querido município. Eu acredito que Daniel vai ouvir este apelo. Eu aqui não vou adentrar nos detalhes, de dizer a ele algumas coisas que eu enxerguei errado, já disse no raio, portanto, aqueles que acompanham o programa falando com o povo uma verdade em sua casa, que vai ao mar de segunda a sexta, das 12 às 13 horas, ouviu o que o vereador Flávio Sambir tem a dizer. Então, dos detalhes irei evitar, mas que houveram muitas coisas que mereceram a minha atenção e repúdio, houveram aqui nesta casa sobre a presidência do companheiro Daniel. Eu vi aqui algumas coisas acontecerem, por exemplo, 148 mil reais do ano passado e disseram aqui que iria destinar esse dinheiro para a construção do ESF, da compra de uma ambulância, nenhuma coisa nem outra. O que a gente percebeu que é gastando dinheiro da Câmara Municipal, mas tem, por exemplo, como o vereador pastor Franco colocou, uma garagem que se paga aluguel, uma mocharifada que se paga aluguel e aí gastar com uma reforma desnecessária. Esse dinheiro que vai sobrar na Câmara vai ser muito mais útil ao povo de João Câmara se uma dessas propostas uma dessas propostas forem aqui aceita pelo Solé. Dei a sugestão do vereador Amistão Vizerra que é muito rápido no gatilho logo se apropriou da ideia de marcarmos uma reunião com os vereadores e aí me refiro ao presidente fazendo essa convocação e também convocando o prefeito Manurel para participar dessa reunião e assinarmos um termo de compromisso onde esses recursos serão gastos com algo que seja relativamente importante para o povo do nosso querido município de João Câmara. Muito obrigado a todos e até uma outra oportunidade.